o Discord, é uma aula como se fosse uma revisão, vocês podem enxergar essa aula como uma revisão do meio do quadrimestre, e eu vou pegar os conceitos principais, mas os conceitos básicos de rascal que a gente deu nas primeiras aulas, e dar uma revisada. Então a gente vai fazer alguns exercícios, e na aula de hoje é interessante, se vocês quiserem, se vocês puderem, melhor dizendo, interromper, fazer perguntas, falar, por que isso é desse jeito, por que você não fez desse outro, e a gente vai testando, vai experimentando, porque senão a aula vai acabar muito rápido, porque os exercícios são mais simples, mas são exercícios mais de revisão, tá bom? Bom, eu peguei esses exercícios daquelas listas extras que a gente tinha conversado antes, que a gente já fez uma aula de exercícios uma vez, essas listas estão lá na página da disciplina, estão como listas complementares lá, né, se vocês quiserem fazer, elas não valem nota, mas elas têm exercícios desde os mais básicos até os exercícios mais elaborados, mais pra frente, então, se você tá achando que as atividades semanais não estão sendo suficientes pra fixar o conteúdo e tudo mais, é um bom lugar pra encontrar exercícios extras, beleza? Bom, eu vou começar a compartilhar aqui, então, a minha tela com vocês. Ok, então, vocês só podem confirmar se estão vendo a minha tela, por favor, a tela aqui do meu editor? Sim, professor. Obrigado, Rodrigo. Então, vamos lá. Eu botei aqui, depois eu vou botar esse arquivo na página, vocês podem baixar e brincar com eles, eu vou colocar soluções lá também. Mas eu coloquei aqui vários exercícios que eu peguei daquelas listas, a gente vai resolver eles um a um, né? E conforme a gente for resolvendo, eu vou comentar todos os detalhezinhos, né? Então, às vezes vai ficar meio maçante, talvez, mas lembre-se, é uma aula como se fosse uma revisão no meio do quadrimestre. Então, vamos lá. Vou pegar o exercício um aqui. Escreva uma função recursiva, elenlinha, né? Por que elenlinha? Porque já existe a função elen e se a gente colocar com o mesmo nome, vai dar conflito de nomes, né? Que verifica se o valor está contido numa lista. E aí, é dado o tipo da função que a gente quer implementar. Elenlinha é uma função que recebe um tipo a, uma lista de as, né? O tipo a não, né? Um valor do tipo a, uma lista de valores do tipo a e devolve um booleano. Que diz se verdadeiro, se esse elemento está dentro dessa lista ou falamos caso contrário. E a gente tem aqui uma parte adicional na nossa assinatura de tipos da função, que é essa parte aqui à esquerda do igual maior, que é a parte que é a restrição de tipos. O que que está acontecendo aqui? Nesse tipo dessa função, o a é uma variável de tipos. A gente não está especificando que tipo passar como parâmetro. Ela não funciona só para inteiros, não funciona só para strings, não funciona só para floats. Ela funciona para qualquer tipo a. Mas esse tipo a não é qualquer, como eu falei, na verdade, né? É qualquer tipo a tal que ele esteja na classe ec. O que que é a classe ec? É a classe dos tipos que tem suporte a duas funções. A função igual ou a função diferente, né? Se ele tem suporte a uma, é fácil implementar a outra. Basta você negar, né? A outra. Então, por exemplo, se com o seu tipo você tem o igual, para dizer se é diferente, basta você falar que você é não igual. Ou o contrário, né? Se você tem uma implementação diferente, basta você dizer não diferente, vai ser igual. E eu quero implementar uma função que verifique, então, se o elemento está dentro de uma lista. Então, vamos fazer isso. Para fazer isso, eu vou fazer uma implementação baseada em pattern matching. O que que é o pattern matching? Vamos escrever aqui. A função ele recebe dois parâmetros, então. O valor x que eu estou procurando e uma lista, que eu vou chamar aqui de xs, por enquanto, que é a lista que eu quero verificar se o x pertence ou não. E aí a gente tem alguns casos especiais, né? Como a gente não tem laços em linguagens funcionais, como o Haskell, a gente tem que lançar a mão de outras coisas, né? Aqui eu vou fazer com recursão, mas daqui a pouco a gente vai ver folds, né? Que é uma outra maneira de implementar isso. Então, o primeiro caso, que é o caso base da nossa recursão, é não me importa qual que é o x, porque caso a lista que eu esteja procurando os elementos dentro seja vazia, é óbvio que o elemento aqui, que pouco importa, né? Então, esse underscore aqui a gente lê como pouco importa. É falso. Não tem como o elemento estar dentro, seja ele qual for. Agora, por outro lado, pode ser que a lista não seja vazia. Passou por esse caso, a lista não é vazia. Então, nesse caso aí a gente vai fazer alguma coisa. A gente tem que comparar o elemento aqui, que eu vou chamar aqui de e, aos elementos da lista. Como eu disse, a gente vai fazer usando o pattern matching. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Esse segundo elemento é uma lista. Eu estou fazendo o casamento de padrão, ou pattern matching, dessa lista com esse padrão que eu escrevi aqui. O padrão é o primeiro elemento e o resto da lista, a cauda da lista, o tail da lista. Então, eu tenho aqui no e o elemento que eu estou procurando e x o elemento da lista. Aí eu posso simplesmente dizer o seguinte. Olha, se, usando agora a sintaxe de guards aqui, né? Se o elemento for igual a x, então quer dizer que o elemento estava na lista. Então, pronto. Verdadeiro. Está resolvido. Se não, otherwise, aí eu tenho que procurar no resto da lista. Eu faço uma chamada recursiva. Então, a chamada recursiva vai ser esse ele em linha, de e, que é o que eu estou procurando, está em xs. Tipicamente em rasgo, então, a gente alinha aqui, né? Os casos diferentes. Então, se o e for o primeiro elemento da lista, beleza, eu encontrei o elemento lá dentro. Se não, caso contrário, eu faço uma chamada recursiva. A chamada recursiva vai ser, procuro o elemento e no que sobrou da lista, porque eu sei que já na cabeça da lista não estava. Vai chegar uma hora que, eu estou tirando um elemento por elemento de vez, né? Cada chamada recursiva eu tiro um elemento da lista. Vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte. Ou, eu tirei todos os elementos da lista e eu cheguei, nesse caso, base, da recursão. E aí, pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Ou, eu encontro o elemento. Nesse caso, eu devolvo o true. Então, se eu cheguei no final e não encontrei nada, falso. No outro caso, true. Então, está aqui uma primeira implementação de elen, né? Mas, para o final dessa aula, a gente vai reimplementar o elen em duas outras maneiras diferentes, sem usar recursão. Tá? Bom, se alguém tiver dúvida, escreva no chat, ou falha alguma coisa, tá? Senão, eu vou continuando aqui. O Eduardo está perguntando se dá para resolver com fold. Dá, né? Então, aliás, é o último exercício da lista aqui, ó. Escreva uma versão de elen usando folding e outra usando n. A gente vai chegar lá. O professor, outra coisa referente a esse exercício, que eu tive problema na aula, você comenta que existem dois tipos de recursão, um caudal e um outro que eu não conheço. Eu não lembro qual que é qual, mas eu pensei em fazer como recursão da mesma forma que a gente fazia com árvore. Então, eu ia retornar um true na lista vazia, eu estava pensando em usar multiplicação. Então, eu ia multiplicando. E é tudo verdadeiro. Aí, eu não sei se faz sentido, mas eu acho que multiplicação dá para fazer um outro tipo de recursão. A gente vai fazer uns exercícios com fold que lembram um pouco essa ideia, né? De fazer a combinação. Então, por exemplo, uma das funções que a gente vai implementar daqui a pouquinho é uma função que dá uma lista de booleanos. Então, você tem aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso. Eu quero ver se todos eles são verdadeiros, ou seja, é um end de todos eles, né? Ou se pelo menos um deles é verdadeiro, um or de todos eles. E aí, você faz essa ideia que você está falando, né? A multiplicação é parecida, no caso do booleano, com o end, né? E a soma é parecida com o or, né? Então, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. E aí, se eu não responder a sua pergunta sobre recursão caudal ou não, aí você me fala. Daí a gente volta a falar sobre esse assunto. Pode ser? Perfeito. Ok. Então, tá. Então, passado o elen, fizemos ali. Daqui a pouco a gente vai fazer ele com fold, igual o Eduardo perguntou. Vamos continuar. Concate. De novo, concate linha, porque já existe uma função padrão na biblioteca que faz concate. Então, o Leonardo falou assim pra gente. Defina a função recursiva concate, então ele está definindo o que é uma implantação recursiva, que recebe uma lista de listas, está aqui, uma lista de listas, está aqui no tipo, e devolve uma única lista contendo os elementos das listas internas. Então, basicamente o que ele está falando pra gente é o seguinte. ó, se eu der uma lista pra vocês, pra essa função aqui, que é desse jeito aqui. O que eu quero como resposta é uma lista desse jeito. Um, dois, três, ó, o três ficou repetido lá. Então, três, quatro, cinco. Ele quer fazer isso, né? Em outras linguagens, essa função concate, ela tem um outro nome, que é flatten. Mas é a mesma coisa, né? Então, o que a gente quer fazer é algo que resolve esse problema aqui. Vou até deixar isso aqui comentado por enquanto, pra depois a gente testar a nossa função. Como é que a gente vai implementar isso usando recursão? De novo, pra implementar recursão, a gente tem que ter um problema que é pequeno o suficiente, que é o nosso caso base, mas é um pequeno o suficiente pra gente resolver na unha, na paulada. A gente olha pra ele, é óbvia a solução, né? Quando a gente está tratando de lista, a solução, a menor entrada que a gente pode ter, que a gente resolve na unha, né, na paulada, é a lista vazia. Então, se eu receber uma lista vazia, eu devolvo a lista vazia. Não tem nem o que pensar, né? Ficou fácil. Ok. Que outro problema que a gente consegue resolver na unha, que é fácil, mas é um pouquinho mais elaborado que a lista vazia? É quando a gente quiser fazer um concate de uma lista, cujo primeiro elemento é uma lista vazia e depois vem o resto aqui, chamar de xss, que é uma lista de listas, né? Então, de novo aqui, fazendo um pouquinho de revisão de convenções em Haskell. Quando a gente tem uma lista de x, quando a gente tem um valor, a gente chama de x, por exemplo. Quando a gente tem uma lista de valores, a gente chama de x, xs. Se a gente tiver uma lista de lista de valores, a gente chama de x, 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 xs, né? Então, essa é uma convenção que a gente, que a gente assume em Haskell, né? Ah, lista de lista, de lista, de lista, vai botando s aí. Até que chega uma hora que começa a ficar meio esquisito, né? Mas é bem raro a gente ter mais do que dois níveis, né? Então, ok. Nesse caso aqui, que a gente tem uma lista no início e a gente tem um resto ali. Então, seria o equivalente a fazer isso aqui, né? Nesses exemplos que a gente está fazendo, eu tenho uma lista, que o primeiro elemento é uma lista, e depois a gente tem aqui um, dois, um, três, e um, quatro, cinco e seis, por exemplo. O que a gente espera de resultado nesse caso? Bom, para mim, o resultado esperado é esse aqui, né? Para sair disso aqui e vir nisso aqui, eu posso simplesmente jogar fora esse primeiro elemento. É o que eu vou fazer aqui nesse segundo caso. Se o primeiro elemento aqui da minha lista mais externa for uma lista vazia, eu simplesmente faço uma chamada recursiva, jogando fora o primeiro elemento, e chamando com o que sobrou da lista, né? Ok. Agora tem um caso que acabou, né? A gente vai ter que fazer, os casos fáceis acabaram. Então, a gente tem, na primeira parte aqui, uma lista que tem um X e um XS, e a gente tem aqui, depois, um resto de listas aqui. Que isso é basicamente dizer, olha, eu tenho um elemento, pelo menos um elemento na primeira lista, esse XS pode ser uma lista vazia, e aí depois eu tenho um resto de listas aqui. Como é que eu trato esse caso recursivamente? Bom, a saída que eu quero, né? A saída que eu quero é uma saída desse jeito aqui, né? Com uma lista só. Então, eu vou fazer o seguinte, o resultado vai ser o próprio X, cons, né? Lembrando o que o cons é, o cons constrói uma lista. Então, cinco cons vazio é equivalente a você fazer isso. Então, sei lá, quatro cons, uma lista que tem um cinco, é equivalente a você escrever isso aqui, né? Então, cons é o cara que coloca um elemento no início da nossa lista. O que eu estou fazendo aqui é isso. Pego o X, que já está no início, boto no início da lista de resposta, e faço um cons com uma chamada recursiva. Concate, linha, de... O que que sobrou, né? Pra gente fazer a chamada recursiva? Sobrou o XS, que eu nem sei o que tem ali dentro, mas não me importa. Eu vou jogar pra frente, né? Essa é a graça da recursão. Eu quebro o problema um pouquinho menor e jogo pra frente, e depois eu combino o resultado. Então, joga pra frente a chamada recursiva, a combinação do meu resultado é o meu cons. Então, concate, o que sobrou? O que que sobrou? Uma lista que eu ranquei um elemento, seguida de uma lista de listas. Tá aí a nossa função concate. Vamos ver se ela funciona, vamos testar ela aqui. Então, eu vou colocar esse cara aqui. Com cat, linha, desse cara aqui. Opa, escrevi errado. Então, se a gente não cometeu, se eu, né? Não cometi nenhum erro, isso aqui deve funcionar quando a gente queria. Tá lá, um, dois, três, quatro, cinco. Três, três, quatro, cinco, né? Que era o que a gente esperava, né? E esse outro caso aqui, que é um pouquinho diferente. Vamos ver se ele devolve o que a gente esperaria. Então, concate, linha, desse caso aqui. Ah, faltou um cochete aqui. Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que era o que a gente esperava, né? Então, de novo. Isso aqui, esse concate, daria pra fazer com folds, né? Daria. Com folds, ele só tem uma confusãozinha aqui que dá um pouquinho de complicação por causa desse caso intermediário. Mas daria pra fazer também. Tá? Daria pra fazer também. Vou seguir pro próximo. Se alguém quiser falar alguma coisa, me interrompa aí. Interspersed. Essa é uma função bem útil pra fazer o seguinte. Então, olha só. Interspersed, linha, de novo, porque já existe nessa função. Um if em. ABCD. Ele vai devolver ABCD. Bom, parece meio besta, assim, né? Mas você pode pensar em outros exemplos. Como, por exemplo, você tem uma lista de números. E aí você quer imprimir essa lista de números separada, por exemplo. Por espaço, né? Bom, eu vou ter que fazer um map pra transformar ele em strings antes, né? Vamos colocar como se fossem strings aqui. Pra facilitar, eu vou ter que fazer um map antes também. Deixa eu fazer um map daqui a pouco também, mas... Nesse exemplo específico não é o que é interessante. Então, poderia, por exemplo, falar... Eu quero separar por vírgula espaço. Isso aqui é uma lista de strings e eu tô colocando uma string entre cada uma das strings. Ou, por exemplo, se eu tiver uma string só... É... Sei lá... Olá. E eu quero separar cada um dos elementos do Olá por um ponto. Cada um dos elementos de uma string são caracteres, né? Então, o resultado disso aqui vai ser uma string que é o .ol, .ol, assim. Então, é bem útil. Você pode usar, por exemplo, pra quebrar linhas, né? Então, se eu tiver várias strings, uma lista, se você quer uma por linha, pode fazer o interspace com uma quebra de linha e por aí vai. Bom, dada aqui a motivação do porquê que eu quero implementar essa função, como é que eu faço pra implementar essa função? O interspace recebe um separador, uma lista e devolve uma nova lista, que é a lista original com os elementos ali no meio do caminho, né? Como é que a gente implementa esse cara? De novo, eu quero fazer uma implementação recursiva, vamos resolver o caso fácil. Qual que é o caso fácil? É o caso da lista vazia. Quase tudo começa desse jeito, né? Funções recursivas. E esse padrão, ele se repete tanto, 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 que a gente deu um nome pra ele, que é o nome fold, né? Por isso que eu deixei pro final da revisão. O que eu faço quando a lista tá vazia? Não há nada o que eu separar, né? Então, se não há nada o que separar, o interspace que ele tá vazia é uma lista vazia. Acabou. Tá resolvido. Próximo caso. É o caso que eu tenho só um elemento aqui, um elemento x, por exemplo. Nesse caso, eu não preciso também de um separador. Por que eu não preciso de um separador? Porque um separador só vai quando você tá entre um par de elementos, né? Então, eu vou botar aqui, como resposta, o próprio x. Então, a gente já tem dois casos base da nossa recursão. Se só tem um elemento, é a própria entrada. Se não tem nenhum elemento, também é a própria entrada. Bom, acabaram os casos fáceis. Agora, a gente tem que fazer um caso que não é o caso fácil. A gente tem pelo menos dois elementos. Por que que eu sei que se eu chegar nessa linha, eu tenho pelo menos dois elementos? Porque quando o Haskell vai executar, ele vai fazendo o pattern matching, e ele vai um por um, né? Vai sequencialmente. Então, ele vai ver. É vazio? Ou, de maneira equivalente, tem tamanho zero? Não. Ele tem um elemento? Tem um tamanho um? Não. Então, pelo menos dois. Por que não pode ser negativo? Então, eu sei que tem pelo menos dois elementos. Se eu sei que tem pelo menos dois elementos, eu sei que na minha resposta, eu tenho que ter pelo menos um separador. E aí, é o que eu vou fazer aqui. É muito parecido com o que a gente fez antes aqui no concat. Vocês vão reparar. Porque, olha só. Eu vou pegar o elemento, vou fazer cons com o s, né? Que é o meu separador. E vou fazer cons com uma chamada recursiva que recebe, novamente, o separador. E o que que sobrou da minha lista que eu ainda não vasculhei? É o xs. Então, olha só esse padrão que está se repetindo sem parar. Lista. Lista. Aqui é uma lista de listas, mas enfim. Lista. Eu tenho o caso base. Lista vazia. Algum outro caso diferentezinho. Valor. Combinação. Chamada recursiva. Lista. Aqui vazia. Se não for vazia. Se não for vazia. Tem o caso aqui um pouquinho diferente. Valor. A combinação. Chamada recursiva. Isso aqui se repete. Se repete. Se repete. E é isso que é um fold. Esse cara especificamente. É um fold R. Esse cara aqui também é um fold R. A gente vai falar mais pra frente. Daqui a pouco isso é a orientação do fold. Continuando, então. Ninguém está me interrompendo. Eu vou falando. Então, é isso aqui. Escreva uma função wordNumber. Que recebe um char separador. E um inteiro. E devolve uma string com os nomes. E devolve uma string com os nomes dos números separados para um caractere separador. Você poderá utilizar funções concatilinha, intersperse, intersperse, que a gente acabou de usar. Anteriormente. Que é intersperse, né? Tem escrito errado. Definido anteriormente. Outras funções auxiliares também podem ser definidas. Como transformar em uma lista de dígitos. Blá, 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 blá. Então, vamos continuar. Primeira coisa que eu preciso fazer. É, dado um número. Eu preciso separar os dígitos desse número. Então, vamos lá. Vamos pulsar aqui. Vamos chamar uma função que é número para lista. O que essa função faz? Ela recebe um inteiro. Aqui. E devolve uma lista de inteiros. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo pegar os dígitos. Então, vamos lá. Como é que eu vou implementar isso? Isso aqui vocês já devem ter implementado. Cansado de implementar em uma linguagem imperativa, né? Vamos fazer aqui a nossa versão. Nossa versão funcional. Se o número for igual a zero. Então, no caso aqui, eu vou devolver uma lista vazia. Porque faz sentido para mim, mas para frente vocês vão ver. Eu não vou devolver uma lista com zero ali dentro. Se não, eu vou fazer uma chamada recursiva. Chamando n dividido por 10. Então, eu estou jogando fora o último dígito, né? E o resultado disso, concatenado com n mod 10. Ou seja, o que eu estou pegando aqui é o resto da divisão de n por 10. Ou seja, eu estou pegando o último dígito e colocando aqui. Algumas coisas que a gente pode mudar nessa implementação. Aqui eu estou usando a sintaxe de guards, né? Mas eu poderia usar a sintaxe. Vou chamar aqui de num to list 2. Eu poderia usar pattern matching, né? Porque a comparação que eu faço, sempre que eu tiver aqui uma comparação por igual, eu posso usar o cara diretamente aqui. Então, num to list 2, de zero, é uma lista vazia. Num to list 2, de qualquer outra coisa, vai ser a mesma coisa que eu tinha aqui, né? Então, essa é uma outra implementação que a gente poderia ter. Ignora aqui essas dicas aqui do Lens, que está enchendo o saco tudo aqui. Que a gente poderia ter, né? Fazendo isso. A mesma coisa a gente poderia ter feito aqui em cima, né? Aqui, eu estou usando comparação por igualdade, né? Quando eu estou fazendo pattern matching desse jeito. Mas eu poderia reimplementar essas funções usando guards. Então, eu poderia colocar intersprays, pipe, igual a lista vazia? Ah, então tal coisa. Igual a lista com x? Faz tal coisa. Poderia ter feito caso a caso também, né? Então, eu vou deixar aqui. Professor. Oi? Nesse exercício do número para a lista, ele recebe um argumento que é n dividido por 10. Eu tinha a impressão que você tinha que percorrer a lista, né? Para fazer... Eu não tenho uma lista com a entrada, né? Deixa eu apagar esse aqui de baixo. Posso apagar esse aqui só para não confundir? Pode, pode. Tá. É um inteiro. É um inteiro com a entrada, né? Como é um inteiro com a entrada, vamos dizer que eu passei aqui 13 com a entrada. Então, a primeira entrada é 13. Ele não vai cair nesse primeiro caso, vai cair nesse segundo caso aqui. Aí, ele vai fazer uma chamada de recursiva, chamando num to list, passando n div 10. Então, ele vai fazer uma chamada recursiva com 1, né? Opa, ele completou aqui. Uma chamada recursiva com 1. E aí, ele vai concatenar essa resposta, que é de qual tipo? Um tipo de uma lista. Então, o resultado disso aqui é uma lista e eu vou concatenar com uma outra lista. Que lista que eu vou concatenar aqui? n restos da divisão por 10. 13 restos da divisão por 10 é 3. Então, é isso que ele vai ter como resposta. Bom, ele vai chamar recursivamente aqui. Rec de 1 e 3. Concatenado com 3. A chamada recursiva de 1 não vai cair nesse caso, vai cair nesse segundo. Então, ele vai chamar uma outra chamada recursiva de n dividido por 10. Então, vai fazer rec de 1 dividido por 10, a divisão inteira, né? Então, isso aqui vai dar 0. Mais. Mais. Bom, isso aqui é o equivalente a essa parte inicial, né? Mais o n mod 10. A chamada aqui que eu estou, ele passou como parâmetro 1, né? Então, 1 restos da divisão por 10 é 1. Então, é 1. O rec 0, vai fazer a chamada recursiva, vai cair nesse caso aqui. Ele vai devolver uma lista vazia. Então, esse cara volta para esse cara, vai ser lista vazia, concatenado com lista com 1. Isso aqui é a mesma coisa que lista de 1, né? É a mesma coisa que isso. Aí, isso aqui volta para cá. Então, ele vai receber lista com 1, concatenado com lista com 3. Isso aqui é igual a uma lista com 1 e 3. Que são os dígitos no meu número original. Faz sentido? Total, é perfeito. Beleza. Então, deixa eu apagar esse cara todo aqui. Apagado. Beleza. Então, agora eu tenho um cara que me, dado um número, ele me devolve uma lista com os dígitos daquele número. Mas agora eu também preciso de uma função que me devolva, dado um dígito, como é que eu escrevo aquele dígito, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Digit. Digit name. Esse cara aqui recebe um inteiro. Tudo bem que é um inteiro, que é um inteiro só entre 0 e 9, né? Mas é um inteiro. Ele vai devolver um string. E aí, aqui, essa função tem várias maneiras que a gente pode implementar. Primeira versão. Digit name de 0 igual a 0. Deixa eu botar para o minúsculo, né? Que é enunciado para o minúsculo. Aí, digit name de 1 igual a 1. E por aí vai, né? Até o digit name de 9 igual a 9. Note que a ordem aqui não importa muito, né? Que eu for digito. Não precisa ser 0, 1, 2, 3, 4, até 9. Pode ser qualquer ordem, porque ele vai comparar por igualdade, né? É igual a esse? Não. 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 Essa é uma maneira de implementar, né? Até 9 aqui. Outra maneira de implementar é a gente fazer com o guards que a gente estava fazendo antes. Então, tem aqui o n. E eu falo n igual a 0, então, 0. N igual a 1. Se não, aqui, 1. E por aí vai, né? Até 9 de novo. E uma terceira maneira, que nesse caso, talvez seja a mais fácil de escrever, é fazer o seguinte. É a gente fazer a seguinte jogadinha. A gente sabe que o n aqui vai de 1 a 9. A gente faz o seguinte. A gente define uma lista, que é 0, 1 e vai, né? Devia ter digitado isso antes, pra não ter que escrever tudo lá, né? Mas, bom. 6, 7, 8, 9. Faltou uma aspas ali, não. Tá certo. Então, eu tenho essa lista aqui. Eu vou definir essa lista aqui como sendo os nomes, por exemplo. E aí, o resultado aqui da minha função vai ser nomes na posição n. Então, como a minha lista é indexada a partir do 0, Então, a posição 0 é 0, a posição 1 é 1 e por aí vai, né? Então, uma outra maneira de implementar. Fica mais curtinho, eu acho que fica menos propensa a erro. Mas as outras maneiras também funcionam. Qual que é mais rápida, nesse caso? Uma ou outra? Como a lista aqui, são só 10 elementos, não sei se vale a pena ficar arrancando os cabelos aqui pra saber qual que é mais rápida e qual que não é mais rápida. No caso de pattern matching, se você tiver uma lista muito grande pra ver se vai fazer o casamento de padrões, o compilador, ele não usa uma busca bem sequencial, se ele percebe que é tudo por igualdade, tudo igualzinho. Ele faz algumas otimizações, ele faz, na verdade, como se fosse uma árvore de busca. Então, acaba sendo um pouco mais rápido nesses casos. Então, valeria a pena se a gente tivesse aqui 80, 100 casos, né? Não é o nosso caso, né? Então, a indexação aqui já funciona muito bem. Outra alternativa que facilitaria também, e aí você precisaria usar um pattern match gigante, é você usar uma estrutura de dados que não fosse a lista padrão e usar, por exemplo, o vector que a gente usou na aula passada, né? Que a gente usou na aula passada daquele jogo das palavras, porque aquele tem tempo de indexação constante, né? E aí você não... Seria sempre tempo constante essa função. Bom, então eu tenho uma função que converte números para uma lista de dígitos, eu tenho um cara que devolve os dígitos, agora eu preciso implementar a função que foi pedida logo de cara, né? Que eu tenho aqui uma função word number que recebe um carácter, que é um carácter separador, recebe um inteiro, e eu quero, como resposta, uma lista de caracteres aqui, que eu vou chamar de string, porque fica muito mais fácil de entender o que está acontecendo, com os números separados um a um. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos usar as funções que a gente acabou de criar. Primeira coisa, a gente tem que pegar esse inteiro aqui e quebrar ele numa lista de inteiros. A gente já fez isso. Onto list, deixa eu chamar aqui de separador, e o n que a gente está trabalhando. Onto list, de n. Então, aqui a gente tem uma lista de dígitos. Aí, agora, a gente quer pegar e aplicar, né, essa função digit name que a gente tem aqui, que recebe um inteiro, em strings. Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa aplicar uma função digit name a uma lista de inteiros para cada um dos elementos. Tem uma função que já faz isso para a gente, né? Então, essa função aqui é a função map. A função map vai mapear para cada um dos elementos dessa lista a função digit name. Então, o que a gente tem aqui agora é uma lista de nomes, né? Beleza. E agora, a gente precisa juntar, né, os... A gente precisa juntar todo mundo com o separador. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente tem a nossa função intersperse. Então, aqui está começando a ficar meio comprida a linha, e eu vou criar uma variável aqui. Então, esse cara aqui vai ser a minha lista de nomes. De nomes, simplesmente. Se eu pedir, por exemplo, para ver, ele não está mostrando aqui. Tá. Não, não está. Se eu quisesse ver os tipos aqui, né? Deixa eu pôr um define, ver se ele mostra. Olha, ele mostra. Nomes é uma lista de strings. Agora, eu quero juntar ela com o que a gente já tinha antes, né? Como é que a gente faz? Bom, a gente já tinha uma função que fazia isso, né? Intersperse. Que recebe um separador. Qual que é o nosso separador? É um S. Só que esse S é um carácter. E a lista que a gente tem aqui é do tipo lista de strings. Então, a gente tem que transformar esse cara de uma string. Mas o que é uma string se não uma lista de caracteres? Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Agora, esse cara passou a ser uma string. Então, eu vou até dar um outro nome aqui para ficar bem claro o que está acontecendo. Vou chamar de separador string. Que é isso aqui. Então, se você vier nesse cara aqui, esse cara aqui é uma lista de caracteres que a gente sabe que é igual a uma string. Então, eu posso falar interspers, né? O separador cpstr separar o que? A lista de nomes. Que é o que a gente queria. O que ele está reclamando aqui? Ah, sim. Ele está reclamando aqui o seguinte. Deixa eu botar isso em uma variável que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Vou chamar só de inter, né? Para não ter problema de manipulatura. Vou colocar um define para ele poder mostrar os tipos. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo, de criar uma variável para você poder ver os tipos e ver o que está acontecendo, é uma coisa que, bom, pelo menos eu faço muito. Eu não... Não é nada assim que ah, sempre faço isso que é bom. É um jeito que eu gosto de trabalhar. Porque os tipos, eles ajudam você a escrever o seu código. Eles vão te falando passo a passo. olha, está faltando isso. Coloca aquilo, coloca aquilo outro, né? Então, o que está acontecendo aqui nesse inter aqui? O tipo dele, olha só qual é que é. É lista de lista de caracteres. Por que ele ficou desse jeito? Porque a gente tinha aqui nos nomes uma lista de strings, ou seja, lista de lista de caracteres. E o resultado que a gente quer como resposta é uma string que é basicamente uma lista de caracteres. Então, a gente já tem uma função que a gente criou que faz isso. Que junta uma lista de lista de alguma coisa para uma lista daquela coisa diretamente. Que era a função concat, né? Então, a nossa função concat linha que a gente criou agora há pouco vai fazer o que a gente queria. E aí a gente tem o nosso resultado aqui. Então, note o seguinte. Os exercícios anteriores, eles meio que foram preparando a gente para poder montar essa função aqui. Esse negócio aqui, agora que eu já fiz, né? Ah, agora eu já botei tudo um a um. Não preciso mais dessas variáveis. Eu posso botar tudo em uma linha só. Pode. Quando você faz isso e quando você não faz? É uma questão meio de feeling, né? Se você acha que vale a pena criar uma nova variável, é igual você faz isso em uma linguagem que você está acostumado. Você acha que vale a pena criar uma nova variável para colocar um valor e aquela variável ter um nome que explica o que está acontecendo? Por favor, faça isso, né? Lembre-se, o compilador, ele é muito agressivo para otimizar o seu código. Então, não vale a pena você ficar se preocupando se o negócio vai ficar mais lento ou mais rápido porque você criou uma variável a mais ou está fazendo uma coisa a mais ou não, né? Não se preocupe com isso. Se o seu código ficar lento, aí você vai ver o que está acontecendo, né? Então, confie no compilador. Não vale a pena ficar fazendo a otimização quando é desnecessário. Essa variável, em particular, eu acho que é desnecessária, né? Porque ela simplesmente não abre e fecha colchetes com S dentro. Então, eu poderia pôr esse cara aqui direto e apagar essa linha. Mas o resto, eu acho que até vale a pena ficar separado, né? Porque aí fica mais organizadinho. Da mesma maneira, eu poderia ter criado essas funções aqui que eu só estou usando dentro da minha função WordNumber aqui dentro do where. Nada me impediria de pegar esse cara e botar aqui para dentro. Mas, essa função parece, né? Ela parece ter um uso que extrapola, talvez, o uso do WordNumber. Então, talvez valha a pena deixar do lado de fora porque aí outras funções podem usar. Tá? Pessoal, me interrompam se for o caso, hein? Continuando. Defino uma função recursiva, merge, que recebe duas listas ordenadas e devolve uma única lista ordenada. Então, exemplo, eu tenho uma lista 2, 5 e 6, uma lista 1, 3 e 4, tem o resultado que eu quero que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês já devem ver onde eu estou querendo chegar com isso que eu vou querer implementar o merge sort no próximo exercício, né? Então, vamos fazer essa função recursiva do merge. Então, de novo, vou implementar uma função recursiva. O que eu faço antes? Os casos pequenos que eu resolvo no tapa, os casos pequenos que eu resolvo na unha. Qual que é o caso, o menor caso que o merge vai tratar? é quando as duas listas que eu recebo como parâmetros são vazias, né? Aí eu não tenho o que fazer, né? Eu vou vazio e está tudo certo. Resolvido. Próximo caso. Próximo caso é, bom, quando a primeira lista é vazia. Se a primeira lista é vazia, o resultado é a segunda lista. Não tem o merge algum a fazer. Aí tem o caso espelhado, né? Se eu tenho uma lista xs e a segunda lista vazia é a primeira. E aí agora a gente tem o último caso, que é o caso, puxa, vou ter que trabalhar, né? Que é o caso que eu não consigo resolver na unha. Então eu tenho uma lista no início que tem pelo menos um elemento, uma lista que tem pelo menos um elemento, como que eu posso afirmar isso, que tem pelo menos um elemento cada uma? Porque eu sei que elas não são vazias, né? Porque se qualquer uma delas fosse vazia eu teria caído nos casos anteriores. ok, então agora eu tenho que fazer esse trabalho. Ah, uma coisa interessante, né? Eu preciso desse primeiro caso aqui da minha recursão, vamos pensar, se esse é vazio e esse vazio o resultado é vazio. Agora, se esse é vazio e esse aqui pouco importa, o resultado é pouco importa, esse primeiro caso aqui já está sendo tratado por esse segundo, né? E a mesma coisa desse cara aqui, né? A ordem pouco importa, mesmo que eu tivesse definido nessa ordem. Se esse cara aqui, seja lá o que ele for, combinado com vazio é ele próprio, se ele próprio for vazio é vazio. Esse primeiro caso aqui é redundante, né? Então eu poderia simplificar a minha implementação. Mas tudo bem, deixa ali por enquanto por, só por motivos didáticos para saber que a gente está varrendo todos os casos ali. bom, se a lista não é vazia, a gente tem o primeiro caso. Como é que funciona o merge? Eu quero fazer o merge dessas duas listas aqui. Eu vou comparar o 2 com o 1 e vou colocar na minha resposta o menor entre eles. Então, 2 com 1, 1 é menor, então a minha resposta é 1 e aí o que sobrou para eu trabalhar? sobrou 2, 5 e 6 da primeira lista e da segunda lista sobrou 3 e 4. Beleza, agora eu vou comparar o 2 com o 3. Qual que é o menor? É o 2. Então, na minha resposta entre o 2, tiro o 2 da primeira lista e eu faço de novo uma chamada recursiva. 3 com 5, escolho 5, escolho 3, fico 5, tiro 3, chamada recursiva. Então, o que a gente está fazendo? A gente vai ter que comparar o primeiro elemento de cada lista com o outro e escolher o menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Se o x for menor, e eu vou usar o caso menor ou igual, porque tanto faz, se o menor ou igual aqui não faz diferença. Então, se o x for menor ou igual ao y, quer dizer que o escolhido é o x. Se o escolhido é o x, o meu resultado vai ser x cons o merge do que? Do que sobrou da primeira lista, que eu já arranquei o x, xs, com o que sobrou da segunda lista, que é basicamente o y com os ys. Vamos mexer na segunda lista. Agora, se o x não for menor ou igual a y, significa que o x é maior do que y, não tem outra saída. Então, otherwise, o elemento que vai ficar no início é o y merge, e aí aqui, a lista vai ser x, xs, e o que sobrou do y, da lista y, que é ys. Então, está feito o merge. Vocês provavelmente já implementaram o merge sort, ou o algoritmo de merge, em outra linguagem imperativa, né? se vocês implementaram de maneira recursiva, vocês devem ter feito alguma coisa parecida com isso, só que a diferença, ao invés de você ficar cortando a cabeça, decepando a lista a cada chamada recursiva, vocês provavelmente estavam avançando um índice, né, da posição do vetor que vocês estavam trabalhando. A ideia aqui é bem parecida, só que eu vou arrancando a cabeça da lista a cada chamada recursiva. Feito o merge, aí a gente cai para o merge sort, né? como que a gente vai implementar o merge sort. A primeira parte do merge sort é, a gente pega, né, uma lista, então eu vou implementar o merge sort, ele não vai funcionar porque vai faltar um pedaço, né, mas vamos lá. Caso, base do nosso merge sort. Como é que ele funciona? Uma lista com nenhum elemento está fácil de ordenar. Uma lista vazia. Uma lista que só tem um elemento também está fácil. Resolvo na tapa. É a própria lista, de novo. Aí agora, se eu tenho uma lista que é um pouquinho maior, né, aí eu preciso um pouco mais de trabalho. Então, se a minha lista ela for uma lista x, xs aqui, por exemplo, na verdade eu nem preciso fazer o packer matching aqui, eu posso chamar só de xs, que é a lista completa, que eu sei que tem pelo menos dois elementos, como é que funciona o merge sort? O algoritmo merge sort ele é bem simples de entender. Você pega uma lista que é grande, que você não sabe resolver botar em ordem. Eu quebro a lista em duas listas menores e aí eu mando ordenar uma lista de cada lado, né, essas duas listas menores e depois eu junto as duas. Como é que você junta duas listas que estão em ordem? A gente usa as funções merge que a gente acabou de fazer. E aqui a gente vai fazer isso. Então, a gente precisa quebrar essa lista de alguma maneira. Metade da esquerda e metade da direita. Vamos lá. A metade da esquerda, eu vou usar essa função half aqui, que ainda não implementei, que, dado uma lista, ele devolve, na verdade ele devolve uma dupla, né, esquerda e direita, com as metades da lista. então, left e right é o half de xs, né, então ele divide a lista no meio. Eu vou acreditar que essa função funciona por enquanto e depois eu vou implementar ela. E agora, como é que a gente faz para ordenar xs, dado que a gente tem a lista, duas metades da lista? Bom, aí ficou fácil, né? Eu faço um merge do merge sort do pedaço da esquerda com o merge sort do pedaço da direita. Faltou um i aqui. Está implementado o merge sort, bom, pelo menos essa parte do merge sort está implementada. Quebra a lista no meio, ordena as duas metades, depois junto. Aí chegamos na parte que não está implementada aqui, que é a parte de quebrar a lista no meio. Como é que a gente quebra a lista no meio? Talvez você já tenha implementado, principalmente em estruturas de dados, como que você faz para quebrar uma lista ligada no meio. E aí tem aquela ideia de você pegar a lista ligada e você tem um ponteiro que anda cada vez uma vez e outro ponteiro que anda duas vezes. Então quando o ponteiro que anda duas vezes, ele dá dois saltos a cada interação, ele chega no final, você sabe que o primeiro ponteiro está na metade. Por que está na metade? Porque esse anda de um em um e esse anda de dois em dois, então na hora que ele chegar no fim ele está no meio. Essa maneira ela funciona, mas a gente pode fazer uma maneira mais fácil aqui, um rascal, que é a seguinte. vamos lá, de novo, aquela ideia. Quero dividir uma lista que só tem um elemento? Está fácil. Quero dividir uma lista que tem um elemento apenas, note que aqui eu estou usando outra maneira de fazer o pattern matching, não estou usando essa maneira que eu estava fazendo aqui. Qual que é a diferença? Nenhuma. É questão só de preferência. Eu pus essa aqui para ser diferente, mas em geral eu prefiro essa maneira aqui. Inclusive, o meu HLint está falando para usar do outro jeito, né? Aqui, mas tudo bem, eu vou deixar desse jeito porque eu sou teimoso. Eu estou querendo mostrar que é equivalente. Se for uma lista que só tem um elemento, aí eu vou devolver uma dupla. Opa, aqui está errado, né? O have de uma lista que não tem nada são duas listas sem nada. Um cara que só tem um elemento, bom, vamos colocar o elemento na primeira posição e outra lista. Não tem nada. E aí, ao invés de tentar fazer a implementação na mão, eu vou usar uma biblioteca que faz isso para mim. Que ela tem uma função na biblioteca que se chama split at e ela recebe uma posição aqui, então deixa eu ver o que a gente coloca na posição e recebe a lista que eu quero dividir. Xs. Qual que é a posição que eu quero dividir? Ao length de xs dividido por 2. Pronto. Resolvido. Então, temos aqui o nosso merge sort implementado. Qual que é a complexidade desse algoritmo no merge sort? Vamos lá, passo a passo. A cada chamada recursiva, ele divide a lista no meio, então a cada chamada recursiva, o custo para cada chamada dessa é log, no final vai ser log n, porque você vai somar o custo de n mais n sobre 2, n sobre 4, até é log n vezes, então isso aqui é log n log n. A nossa função halftem, ela tem custo linear, né? Por que linear? Porque eu tenho que percorrer a lista para dividir ela na metade, né? Então esse cara aqui, no final das contas, como custa linear, custa das chamadas recursivas n log n, vale o que custa mais, n log n, nesse caso. Então, então é uma implementação de quick sort. Eu acho essa implementação bem bonitinha, ela é fácil de entender, e na minha opinião é mais fácil de explicar o quick sort usando isso do que usando a versão imperativa, mas é, de novo, uma questão de, acho que de preferência, né? Bom, continuando, né? Então, sem olhar a implementação das funções do prelude, o que é o prelude? É a biblioteca que é apertada para o padrão no Haskell. Eu quero definir as seguintes funções de alta ordem, elas todas já existem, né? A gente quer redefinir para ver como é que elas funcionam. Primeiro, a função all. A função all, ela verifica se todos os elementos de uma lista satisfazem um predicado. O que é um predicado? É uma função, basicamente, é uma função que recebe um valor e devolve verdadeiro ou falso. Então, eu quero saber se todos os elementos dessa lista, que conta elementos tipo A, satisfazem esse predicado aqui, ou seja, para todo A aqui dentro, se eu aplicar a função, o resultado é um booleano. E aí, a gente pode fazer o seguinte, né? Como é que a gente implementa isso? Bom, eu tenho que aplicar para todos os elementos daquela lista, vamos chamar aqui esse cara aqui de P, de predicado, a minha lista de XS. Para cada um dos elementos eu tenho que aplicar a função. Como é que a gente faz isso? Map predicado em XS. Qual que é o resultado disso? É uma lista de booleanos. Como que eu sei se todos os booleanos de uma lista são verdadeiros? então, a gente tem uma função aqui chamada AND, né? Que, dado uma lista, ele verifica se todo mundo é verdadeiro. Note de novo que o meu OHLint, ele está falando, usa a função ALL, né? Ele é bem espertinho para perceber que essa implementação que a gente fez aqui é equivalente à função ALL. No nosso caso, como é exercício, até o ALL', né? A gente está implementando, não faz sentido substituir por ALL, né? Porque senão seria trivial a implementação de exercício. mas se o seu ambiente de programação ele não está com o OHLint configurado, é uma boa configurar, porque ele dá essas dicas bem legais, assim, né? De falar, tudo isso que você implementou aí, você pode substituir. Note o seguinte, eu posso substituir essa implementação por uma outra maneira que é chamada de Point Free Notation, que é a seguinte, deixa eu comentar esse cara aqui. então, o ALL, o professor Fabrício, que é fã dessa outra anotação, quer o seguinte, ao invés de fazer desse jeito, não é uma aplicação de função atrás do outro, como a gente está acostumado, a gente pode fazer o seguinte, end, map, predicado, e eu posso tirar o xs aqui, né? o que que está acontecendo aqui nesse caso, né? Note que ele também percebe ali, fala, use all, né? Mas qual que é a diferença dessa implementação e dessa implementação aqui de cima? A implementação de cima, ela recebe dois parâmetros e devolve um booleano, né? Então, recebe aqui dois parâmetros e devolve um booleano. A maneira que eu estou enxergando essa segunda implementação é, essa função, ela recebe uma lista e devolve como resposta uma função que dá, desculpa, ela recebe como parâmetro uma, uma, ela devolve como parâmetro, como resposta uma função que dada, dado um predicado, devolve uma função que dada uma lista devolve um booleano. É isso que eu estou querendo dizer. Então, deixa eu reescrever aqui porque eu confusco o jeito que eu estou falando e parece que está tudo bagunçado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse cara aqui você pode enxergar desse jeito. os parênteses aqui em cima eles são arbitrários, a gente pode tirar e pôr à vontade. Então, mesmo esse cara aqui poderia ter tirado os parênteses. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou interpretando essa mesma assinatura que é idêntica da seguinte maneira, dado aqui uma função que eu predicava, que é esse parâmetro P, eu devolvo uma função que dada uma lista devolve um booleano. Aqui eu estou enxergando de outra maneira, eu estou enxergando uma função que dado dois parâmetros devolve um booleano. No final das contas é a mesma coisa, porque lembram que em rasca a gente tem a aplicação parcial de funções. Então, por exemplo, se eu abrir aqui um terminal, deixa eu abrir um terminal e abrir um GHC aí, ele vai dar um monte de erro, que o nosso programa está com erro lá, mas tudo bem, dá para fazer o que eu quero. Vamos pegar a função soma, pegar o tipo da função soma. Eu posso enxergar esse tipo dessa função como sendo uma função que recebe um valor do tipo A, um outro valor do tipo A e devolve um outro valor do tipo A. Então, se eu fizer 5 mais 3, eu estou passando um A, outro A, ele vai me devolver um outro A para mim. Devolve ele 8. Só que o que acontece, qual que é o tipo de eu aplicar a função soma a um só parâmetro? Por exemplo, isso aqui. O resultado que ele me dá é um negócio faltando o primeiro A aqui, faltando, né, com esse A preenchido. É uma função que, dado um A, devolve um outro A. Então, isso aqui é uma função que eu posso chamar de soma 5. Soma 5 igual a 5 mais, por exemplo. Nem preciso, acho que, desse parênteses aqui. É, ele não gosta. Então, vou botar aqui. Soma 5 igual a 5 mais. Qual que é o tipo do soma 5? Opa. É uma função que, dado um número, devolve um outro. Então, se eu fizer soma 5 de 8, ele vai me devolver 5 mais 8, 13. Eu defini esse cara soma 5 como sendo uma aplicação parcial da função soma. No caso da soma, soma comutativa, né, então, se eu definir soma 5 desse jeito ou soma 5 desse jeito, tanto faz. Mas, se eu usasse a divisão, por exemplo, chamasse de div 5, nesse caso, eu estaria criando uma função que divide por 5 ou, vou chamar isso aqui de, só para não ficar igual, quociente 5, aqui, se eu fizesse desse jeito, eu estaria criando uma função que é 5 dividido, seja lá pelo que for que eu passei por parâmetro. Por que eu falei tudo isso? Vamos voltar aqui. O que eu estou fazendo aqui nesse caso é a mesma coisa. Eu estou aplicando parcialmente a função map, porque a função map recebe mais de um parâmetro. Então, eu estou aplicando ela parcialmente e o resultado da minha função, vou preparar lá em cima, e o resultado da minha função é uma outra função. Então, essa aqui seria uma outra maneira de implementar. Tem gente que gosta muito dessa maneira, eu acabo preferindo um pouco a outra porque eu acho que é mais claro de se entender, mas é bem comum também. Bom, N, então, enquanto a gente tem a UAU, que verifica se todos os elementos de uma lista satisfazam praticado, a gente verifica se pelo menos um dos elementos da lista satisfazem um predicado. E a implementação é meio óbvia agora, se aquele usa um end, esse cara aqui usa um more, map, p, só tem que definir quem é p aqui, e está resolvido. Poderia fazer a implementação do jeito que a gente fez antes, passando aqui a lista xs, e aí é o more, map, p, xs, poderia, é equivalente. Esse jeito de implementar é chamado point-free notation, eu não sei por que chama point-free, porque justamente usa ponto para escrever, mas é o nome que se dá. Próximo, take while, também é uma função que está lá na biblioteca, padrão. Seleciona os elementos de uma lista enquanto eles satisfizerem um predicado. Então, eu vou pegar todos os elementos da lista A enquanto eles estiverem satisfazendo esse predicado aqui. então, caso base, se for uma lista vazia, não tem o que pegar, está resolvido. Segundo caso, eu tenho um predicado e eu tenho uma lista que não é uma lista vazia. É uma lista que tem x, pelo menos um elemento, e um xs. Como é que vai funcionar esse carro? Bom, vamos fazer aqui com o guards, né? Então, se eu aplicar o predicado do p ao elemento x, e isso for verdadeiro, então, o meu resultado vai conter o x e uma chamada recursiva para cuidar do resto da lista. Take while, o p de xs. Se não, se o predicado for falso, aí, basicamente, eu faço uma chamada recursiva. Na verdade, não, eu não faço chamada recursiva nenhuma aqui, porque o take while para quando o negócio for falso. Então, eu devolvo uma lista vazia. Então, por exemplo, eu quero pegar todos os elementos de uma lista até que eles sejam, enquanto eles forem menores do que 10. Então, take while, menor que 10. Aqui, de novo, eu estou usando a ideia de uma aplicação parcial. Se eu fosse escrever com lambda isso aqui, para ficar claro o que está acontecendo, eu poderia escrever assim, x, x menor do que 10, de uma lista aqui, por exemplo, de 0, 100, por exemplo, eu poderia escrever desse jeito, só que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever. Isso aqui, que eu estou fazendo uma aplicação parcial. Isso aqui funcionaria. A gente pode testar, né? Vamos testar se a nossa função está funcionando. Posso mandar avaliar esse cara aqui. Opa, ele não quis funcionar, porque está com algum erro no nosso código em algum lugar. ou está com algum erro no meu HLS. Bom, vamos para o GHCI. Acho que o GHCI vai funcionar. Vamos lá. está aqui o erro. Está aqui o erro. Linha 90, onde está? O terceiro aqui. Estava aqui em cima ainda. Está aqui, sobrou esse negócio aqui que a gente tinha feito. Beleza. Talvez agora funcione esse cara aqui. Beleza. Então, 0, 1, 2, 3, até 9, né? Se eu colocar take while maior do que 10, o que vai acontecer não vai pegar nada, né? Porque ele já vai pegar o 0, vai ver que não é maior do que 10 e vai devolver uma lista vazia, que é o que a gente está esperando. Beleza? Continuando. Drop while. O drop while é, na verdade, o complemento do take while, né? No sentido de que eu vou jogando fora os elementos enquanto a condição for verdadeira e a hora que ela ficar falsa eu devolvo a lista que sobrou. Né? Então, primeiro caso, lista vazia. Lista vazia, não tem o que jogar fora, tá resolvido. Segundo caso, eu tenho o predicado e eu tenho uma lista que não é vazia. Como é que eu vou cuidar desse caso? Bom, de novo, vou usar aqui o lugar, o sintaxe de guards, né? Se o predicado de x for verdadeiro, nesse caso, faço a chamada recursiva, compra de cabo, com o que sobrou da lista. Se não, eu devolvo o que sobrou da lista, né? x, xs. Note é o seguinte, aqui dá vontade de colocar só o xs, né? Mas o x tem que estar incluído. O x tem que estar incluído porque o x falhou o predicado, né? Então ele não deve ser jogado fora. O predicado deu falso pra ele. A gente pode testar de novo aqui, né? Copiar esse cara aqui aqui embaixo. E substituir esse cara aqui por drop. Então, drop while maior do que 10. Então se eu rodar esse cara aqui, ele vai me devolver basicamente a lista inteira, né? Porque ele vai começar a jogar fora os primeiros elementos da lista. É maior do que 10? Não, não é. Então para, devolve a lista inteira. Ou drop while menor do que... Vou colocar menor que 50, não vai ficar tanta coisa aqui na tela. Então ele vai jogar fora todos os elementos enquanto ele for menor do que 50. Então se eu mandar rodar esse cara aqui de novo, ele vai devolver por aqui dos 50, né? Se eu não tivesse colocado o x aqui, os 50 teriam caído fora. Tudo bem até aqui, pessoal? Me interrompam aí, hein? Ok. Exercício 8. Defina uma função, altmap, né? Que é uma função map, mas ela vai alternando. Ela aplica uma função ou outra, dependendo da entrada. Então olha só o exemplo que o enunciado dá para a gente. Eu vou aplicar a função soma 10 e a função soma 100. Ele aqui está usando aquela ideia de aplicação parcial, que a gente estava conversando agora há pouco. em cima da lista de 0 até 4. E aí para o primeiro ele aplica 10. Então fica 10. 1 mais 100, 101. Daí 2 mais 10, 12. 103, 14. E por aí vai. Como que a gente implementa essa função altmap aqui no nosso programa? De novo, solução, por caso, fácil. Sempre começa com um caso mais simples. Está vazio? Não tem que fazer nada. Deu, olha, está vazio. É o nosso mantra aqui, né? É vazio, não devolve nada. Se não, a gente vai ter que tratar isso aqui de algum jeito. Eu tenho aqui a minha lista de x, xs. E eu tenho que botar a implementação aqui. A primeira coisa que a gente pode querer fazer, e que é mais complicado, até dá para implementar desse jeito, mas é que é mais complicado, é a gente querer fazer o seguinte. Eu tenho um primeiro elemento aqui, um x0, eu tenho um segundo elemento aqui, x1. E aí eu vou devolver como resposta. f de x0, concatenado aqui, cons, né? Com f de x1, g, na verdade, né? De x1, cons com a chamada recursiva de altmap de fgxs. A gente precisaria ter um caso adicional aqui, né? Que é o caso quando você só tem um elemento, que aí só aplica a f, mas isso aqui funcionaria. Mas tem um outro truque que a gente pode usar que simplifica essa implementação, que é o seguinte. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode falar que esse cara é o f de x. Então deixa eu tirar isso aqui. É o f de x, cons, e eu já faço a chamada recursiva de altmap. E aí, ao invés de passar os parâmetros da mesma ordem, fg, eu passo g e f. E aí eu passo o resto da lista. Olha só o que está acontecendo aqui. Para o primeiro elemento da lista, eu vou aplicar f, como eu esperaria. Está aqui aplicado f. A hora que eu fizer a chamada recursiva, o primeiro elemento da lista que sobrou, eu vou aplicar g, que é o primeiro elemento da lista, que é a primeira função que eu passei com o parâmetro. Aí eu vou aplicar g e vai inverter de novo. Aí no terceiro elemento da lista, ele vai aplicar o f, porque já vai ter desinvertido. E a cada chamada recursiva, ele vai trocando cada um dos parâmetros. Então a gente consegue simplificar a implementação desse jeito. A outra também funciona? Também funciona. Mas essa aqui acaba sendo um pouquinho mais elegante, né? Bom, a gente pode até testar um exemplo de entrada aqui para ver se está funcionando o que foi dado como exemplo. Então vamos ver se esse cara aqui faz o que a gente quer. Olha lá, 10, 101, 12, 103, 14, né? Beleza, funciona como a gente queria. Essa dica de ficar trocando, ela é recorrente, tá? Em alguns algoritmos, você precisa ficar fazendo essa decisão de ficar trocando. Então esse truque de trocar os parâmetros da função é bem útil, né? Bom, agora a gente começa a usar folds, né? Defina a função deckToInt aqui, que recebe uma lista de inteiros e ele devolve um inteiro que é 2, 3, 4, 5. Vamos lembrar o que o fold faz. O fold funciona da seguinte maneira. Ele recebe uma função, uma função f. Ele recebe um valor inicial, vou chamar aqui de v0, sobre o qual a gente vai começar a fazer o nosso trabalho. E ele recebe uma lista de v's aqui. Então vai receber v1, v2, v3 e por aí vai. O que o fold faz? O fold vai percorrer essa lista aplicando f, que é uma função que recebe dois parâmetros, o valor até agora e o valor atual da lista, para cada um dos valores da lista, e vai combinando esses valores usando f. Então, o que vai acontecer, né? Depois a gente já fala sobre a diferença de fold L e fold R, né? Que um é associativa à esquerda, outro à direita, um faz recursão de cauda, o outro não. A gente já já fala sobre isso. Vamos falar, assim, só conceitualmente, que é um fold. Ele vai pegar a função f e vai aplicar, passando como parâmetro, v0 e v1. O resultado dessa aplicação, ele vai passar para a função f de novo, passando v2. O resultado, ele vai pegar e aplicar, passando para v3. E por aí vai, né? Qual que é a diferença do fold L para o fold R? Aqui, ó, note que eu estou fazendo, os parênteses vão ficando à esquerda, né? Então, eu estou fazendo a associatividade à esquerda. O fold R, por sua vez, ele faz isso do outro lado. Ele faz a associatividade à direita, é como se os parênteses fossem ao contrário, né? É como se fosse f do valor 0 com v3, isso aqui, combinado com o valor de f de v2 com o resultado de v3, e por aí vai. Essa é a diferença do fold L e do fold R. Nossa, que confuso, não estou entendendo nada. Então, vamos escrever um código aqui. Um código que não roda, mas esse é um código que dá para entender exatamente o que está acontecendo. Eu quero fazer fold, usando a função soma, valor inicial 0, e aqui é 1, 2, 3, 4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, e começando com o valor 0, ele vai somar com 1. 0 mais 1. O resultado disso, ele vai somar com 2. O resultado disso, ele vai somar com 3. E o resultado disso, ele vai somar com 4. Então, basicamente, o que a gente tem como resultado aqui é a soma de 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. 0 mais 1, mais 2, mais 3, 0 mais 4. Como a soma, ela é uma operação aqui, que é, ela é comutativa, tanto faz se eu estou fazendo associatividade à esquerda ou à direita. Então, nesse caso, tanto fold L, quanto fold R, dão os mesmos resultados, porque a soma é associativa. Mas vamos imaginar que eu estou usando divisão e não soma. Associativa não, ela é comutativa, né? Vamos dizer que eu estou usando divisão. A divisão, ela é associativa, mas ela não é comutativa. 5 dividido por 3 não é a mesma coisa que 3 dividido por 5, ao contrário da soma. Então, a ordem que eu vou fazer a associação aqui das coisas, ela importa. Então, o resultado de fold L e fold R para esses dois casos é diferente. Uma, eu vou fazer a parentização, né? À esquerda e outra à direita. Essa é uma das principais diferenças de fold L e fold R. E não é trivial de você pensar, até você pegar a prática, qual você deve usar, né? Existem algumas regras que facilitam a escolha entre fold L e fold R. Se a lista, né? A primeira regra é, se a lista que você estiver passando como parâmetro para o fold, então tem o fold aqui, tem uma função, tem o V0 e tem aqui a lista. Se essa lista aqui, ela for uma lista infinita, via de regra, a gente quer usar um fold R, né? Por que um fold R? Porque a gente vai fazendo a associação do lado direito, então se o seu, se a sua função trabalha do lado esquerdo, você consegue fazer um curto-circuito, né? E parar a execução. O que eu estou falando com tudo isso? Vamos dar um exemplo. Aquela função, a end que a gente usou ali em cima, né? Vou criar minha end linha aqui. A função end vai receber uma lista de booleanos, e eu vou implementá-la com fold. A gente vai pensar aqui. Eu vou passar fold R, que eu vou combinar os valores usando E, né? o valor inicial do E, eu vou chamar de true, e aqui eu recebo a lista que eu estou trabalhando. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai pegar, vai começar combinando com o verdadeiro, usando E, cada um dos booleanos dessa lista. Então vai ser verdadeiro E, o primeiro elemento da lista. Se o primeiro elemento da lista já for falso, esse cara já vai fazer o curto-circuit já vai parar a execução. Pouco importa, essa lista pode ser infinita, não faz diferença. Ele vai parar. Porque falso, e qualquer coisa que seja, é falso. Ele não vai pra frente. Então ele vai fazendo a associatividade, né? Do lado certo. Se eu colocasse um fold L, ele ia tentar começar desde o primeiro elemento, desde o último elemento lá, pro início. E aí, esse cara, ele não ia parar nunca, né? Se a lista fosse infinita. Se a lista for infinita, no caso do E, ele também é associativo, comutativo, desculpa. Então ia funcionar, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, uma das coisas que você pode pensar é, se a lista for infinita, via de regra, use fold R. Se o operador, você está usando, gera curto-circuito, como o E, gera curto-circuito, use fold R. Se a lista é infinita, e usa fold R. Se a lista for finita, pode usar o fold L. E se faz sentido trabalhar com a lista invertida, use o fold L também. Porque o fold L é como se você invertesse a lista e fizesse a associatividade do lado oposto. Então, funciona com tudo isso. Vamos dar um exemplo. Não, antes de dar um exemplo. Vamos botar a implementação dos folds aqui, para ficar claro o que está acontecendo. Vamos chamar o meu fold L2, porque já existe fold L', então vamos chamar de fold L2. Como é que é a implementação desse cara? Esse cara recebe uma função que recebe o valor até agora, o resultado até agora, com o valor da lista que eu estou percorrendo, e o novo valor recebe o valor inicial, recebe uma lista de Bs, e devolve o valor final. Qual que é a implementação desse cara? Ele tem a seguinte implementação. O caso é fácil de resolver. Eu tenho uma função, tenho um valor, e tenho uma lista vazia. Ou seja, eu não tenho que fazer basicamente nada, porque a lista é vazia. Nesse caso, eu devolvo o próprio valor, não preciso nem aqui dentro do F, resolvo no tapa. Percebam o padrão que a gente repetiu diversas vezes ali em cima, reaparecendo. Se não, eu tenho um V, tenho um F, tenho uma lista que não é vazia, XXS. O que que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada recursiva, ou de L2, passando com o parâmetro. O F, bom, o F não muda. O novo valor, qual que é o novo valor? O novo valor é o valor que eu uso aplicando F ao valor que eu já tinha, ao X. Então, é F, esse F é o parâmetro da F, né? É F, aplicando a F e X aplicado ao que sobrou da lista, XS. Então, esse cara aqui é o, opa, que tá reclamando aqui em cima, na, 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 ah, ah, tem um igual aqui. Beleza. Esse é o Fold L. Notem o seguinte, ele faz uma chamada de cauda aqui. O que que é uma chamada de cauda? Uma chamada de cauda é quando a última coisa que você faz na função é uma chamada, é ela própria, uma chamada recursiva, ela, não, não recursiva, né? Uma chamada recursiva caudal, né? Nesse caso, mas poderia ser uma chamada a qualquer outra função, né? Se fosse só aquela chamada de função. Quando isso acontece, significa que a gente não precisa empilhar pra voltar e tal. Vamos botar aqui pra fazer o contraste, o Fold R, chamar de Fold R2, e o Fold R tem uma característica que enche o saco. Isso é uma coisa particular do RASC, outras linguagens funcionais não tem isso, mas esse negócio confunde a nossa cabeça, que é o seguinte, você recebe primeiro, no caso do Fold R, o A, depois recebe um B, e você devolve o B. O que isso quer dizer? Deixa eu botar a nomenclatura aqui pra ser igual ao anterior, né? Então você recebe o B, que é o seu acumulador, um valor A, e devolve um valor A. A ordem dos parâmetros da função é invertida, Então, enquanto esse é acumulador e valor, esse cara aqui é o contrário. É meio chatinho, mas é assim que é. Então, B, A, A, o acumulador nosso é do tipo A, recebe uma lista de Bs, e devolvo um cara do tipo A. Então, na assinatura é só essa diferença. Os dois primeiros caras são invertidos. Agora, e a implementação dele? Bom, a implementação dele, a primeira parte é aquele negócio que a gente já cansou de fazer, né? Vamos fazer a lista vazia aqui, que é aquele padrão que a gente cansou de fazer. Então, agora eu tenho aqui a função, eu tenho o meu valor V, que é o meu acumulador, e a minha lista X, XS. Ok. Qual é a implementação desse cara? A diferença desse é que, ao invés de fazer uma chamada caudal, eu vou fazer uma chamada de F e passando como parâmetro para uma chamada recursiva para Fold. A implementação desse cara é a seguinte, eu vou pegar F, F eu vou passar como parâmetro do X, que é o elemento que eu tenho aqui, e aí, como parâmetro, eu vou fazer a chamada recursiva de Fold, Fold R2 que eu chamei, de próprio F, que eu já tinha antes, V de XS. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Opa, aqui não é vazio desse jeito, não é o V, por isso que eu estou reclamando. olha só a diferença entre as duas. Na Fold L, eu chamo a função recursiva sem nem ver qual foi o resultado da função antes. Eu faço a chamada recursiva. No caso do Fold R, eu chamo a função e aí, depois eu faço a chamada recursiva. Por que que então a Fold R, quando eu faço aquele End que a gente acabou de implementar, ela funciona com listas infinitas? porque se eu fizer um End de falso com qualquer coisa, ele nem precisa avaliar qualquer coisa, ele já para por aí. Então, ele funciona com listas infinitas porque ele já pode parar por aqui, acabou. Nesse caso, não. Eu vou percorrer a lista recursivamente até o final dela. E aí, só quando eu chegar no final dela, eu vou aplicar F. E aí, já é tarde demais porque se a lista é infinita, bom, nunca vou chegar no final, vou entrar em laço. Aí, em laço, em loop infinito. E esse caso, não. Como ele aplica a função antes, ele consegue parar antes caso F gere curto-circuito, ou seja, caso ela pare a execução antes. Então, quando vocês ficarem na dúvida sobre usar Fold L ou Fold R, tentem lembrar dessa ordem aqui, a Fold L faz a chamada recursiva até o final e depois chama F. A Fold R, ela chama F e depois faz chamada recursiva. Tá bom? Pessoal, isso é um pouco chatinho, se vocês tiverem dúvidas, tem uma, tem uma, tem um conjunto de slides lá no material da aula que fala só sobre a diferença dos dois e implementa várias coisas usando os dois. Então, se tiverem dúvidas com isso, vão atrás porque vale a pena, né? E aí, por que eu chamei de Fold R e Fold L2? Porque existe uma função Fold L linha que já está definida que é basicamente a função Fold L, só que a versão estrita dela, né? Então, ela não faz como se diz, avaliação preguiçosa, avalia a função logo de cara, né? Pegou a função, ele já avalia. Então, você consegue um desempenho um pouquinho melhor às vezes. Falei tudo isso porque eu quero o quê? Eu quero pegar uma lista de inteiros e receber como resposta um inteiro só. Como que eu vou combinar esses inteiros aqui para juntar todos eles num só? Bom, o que eu posso fazer é pegar o primeiro dígito, multiplicar, por exemplo, no caso aqui, por mil, depois esse por cem, depois esse por dez, depois esse por um. Então, o noto é o seguinte, a cada passo, eu vou multiplicando por dez, né? A cada passo desse cara, eu vou multiplicando por dez. E a cada passo desse cara, eu multiplico por dez e concatendo uma string. Então, o nosso fold, ele vai trabalhar desse jeito, ele vai fazer essa ideia. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos começar aqui com o fold L. A função que eu vou receber recebe dois parâmetros, um x e um y. Eu vou multiplicar o x por dez e somar com o y, que é o meu acumulador. Qual que é o valor que eu vou começar o acumulador? Zero. De novo aqui, parece que a função não tem parâmetro nenhum, porque eu, na verdade, fiz uma aplicação parcial do fold, que é como se eu tivesse colocado um parâmetro o xs aqui, xs aqui. Então, eu posso tirar esse parâmetro. Isso tem nome, até o HLint que está falando ali, é uma redução eta. Vocês devem ter visto a redução eta quando vocês estudaram as aulas de cálculo lambda, a gente fala rapidamente sobre a redução eta. Basicamente, tirar esses caras aqui. Então, vamos ver. Vamos testar esse cara, vamos testar com esse exemplo que tem aqui mesmo. Vamos avaliar esse cara. Está lá, 2, 3, 4, 5. O que acontece se você substituir esse cara por um fold R? Vamos lá, 140. Por que está dando 140? Se você pegar a ordem que ele está multiplicando as coisas, ele está fazendo uma ordem inversa. Ele está multiplicando, vai multiplicar o 5 por 10, o 4 por 100, o 3 por 2, o que ele está fazendo é multiplicando o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, porque ele está indo do lado certo. Então, ele vai multiplicar o 2 por 10, o 2 por 1, o 3 por 10, o 4 por 100 e por aí vai. Então, nesse caso aqui, é um caso que a nossa função não é a comutativa. Dá para consertar? Dá. A gente teria que trocar os parâmetros ali e tal, mas, para os nossos propostos, esse fold aqui já faz o que a gente quer. Bom, está aqui o OR, a gente acabou de implementar o E, então o OR acaba ficando fácil também. Então, a gente pode implementar, por exemplo, com o fold L de OU FALSO. Por que eu começo com o FALSO? Porque se eu começar com o VERDADEIRO, no caso do OU, sempre vai ser verdadeiro, não vai ter, nunca vai dar FALSO. Então, o END eu começo com TRUE, o OU começa com FALSO. Daria para fazer com o fold R esse cara aqui também? a gente poderia, aqui, vou botar um fold R nesse cara, também poderia. Qual que é a diferença? Associatividade. Direito para esquerda, esquerda para direita. Fold R tem a vantagem de você ser, você fazer o curto-circuito, Fold L não. Por outro lado, o Fold L faz uma chamada de cauda que tipicamente é mais rápido do que você fazer uma chamada não, que não é de cauda. Então, está aqui o Fold, poderia ser inclusive o Fold L linha, se a gente quisesse, que é a versão estrita. Reverse, que inverte os elementos da lista. Então, o Fold L ele tem essa característica de ele trabalhar da lista do fim para o começo. Então, se eu fizer um Fold um Fold da minha lista usando como a função aqui, x, y, a gente já vai melhorar isso, x com y e uma lista vazia, a gente tem uma função que inverte a ordem da lista. Por quê? Como ele vai do fim para o começo e eu estou colocando os elementos aqui nessa ordem, o novo elemento e o que eu já tinha antes, a lista vai sair do contrário. Por que eu estou usando a silâmbida aqui e não estou usando direto o cons, por que eu não uso isso aqui direto, desse jeito? Porque o tipo não bate, o cons ele recebe um elemento e uma lista daquele elemento. então o Fold vai receber uma lista e um cara daquele elemento. Então a gente poderia usar aqui uma função chamada Flip que inverte a ordem dos parâmetros de qualquer função, dos dois primeiros parâmetros. Então poderia fazer um Flip aqui entre esses dois casos. Flip também é uma função que é bem comum de se ver e ela evita você ter que decriar uma lambda. isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é a mesma coisa não faz diferença mas o Flip acaba ficando mais fácil de entender você bate o olho e você entende o que está acontecendo. Eu quero um cons com os parâmetros invertidos. O que é isso aqui? Vocês vão ver se vocês forem na lista de exercício tem lá e nas notas de aula a gente inclusive define um operador que a gente chama de snock que é basicamente o Flip do cons. Então snock é o Flip então é cons de trás para frente. Esse nome não foi a gente que inventou ele existe no Lisp por exemplo existe o Snock que é o Flip do cons do Lisp. Por acaso em Lisp o cons chama cons mesmo não é dois pontos então fica fica mais clara a relação. Então esse cara inverte a lista do que a gente está querendo fazer. Vamos testar aqui. Então se eu fizer um reverse linha de 0 até 10 por exemplo está lá invertido. E se eu fizer agora um fold R? bom primeiro que ele vai dar pau porque lembra que os parâmetros do fold R da função ali são invertidos. Então vou tirar o Flip aqui vamos ver o que acontece. Se eu rodar esse cara agora a lista volta na ordem original. Por que? Bom de novo lembre-se você pode pensar que o fold R inverte a lista e faz a aplicação das funções. O que ele faz de verdade não é inverter a lista e aplicar as funções o que ele faz na verdade é a ordem que ele chama a função. A nossa implementação de fold aqui mostra isso claramente. Fold L chama recursivo e depois aplica. Então ele vai até o final e depois volta aplicando. Esse cara não. Ele já aplica e depois chama recursivo. Então um vai do início para o fim e outro do fim para o começo. Vai que ele inverte a lista e simplesmente a ordem da aplicação da função. Qual que é a função F que a gente está usando? É esse cons aqui. Então o reverse na verdade ele funciona muito bem com o fold L e aqui a gente bota um flip do cons. Aí ele faz exatamente o que a gente quer. Beleza? Bom continuando agora eu quero fazer um filter a função filter todos vocês já conhecem né? Então por exemplo se eu fizer filter even de 0 a 10 que eu tenho como resposta são todos os elementos dessa lista filtrados para qual o predicado o even seja verdadeiro ou seja para qual nesse caso os elementos sejam par então tá lá 0, 2, 4, 8, 10 a gente quer implementar nosso próprio filter nosso próprio filter a gente quer implementar usando um fold como é que a gente faz para implementar um filter usando um fold? Vamos lá então eu quero que a lista de resposta ela venha na mesma ordem né? Eu não quero que meu filter ele devolva a lista aqui com os pares mas com a ordem invertida né? Vai ser 10 8 6 4 não é isso que eu quero que a lista seja na mesma ordem então como é que eu quero que a lista seja devolvida na mesma ordem eu vou usar um fold R né? então essa é uma regrinha também a regra do dedão que vocês podem usar para escolher entre fold R e fold L você usa o fold R quando você quer a resposta na mesma ordem que você começou bom a minha aqui vai alguma função mágica que eu ainda não sei como que eu vou preencher alguma coisa aí aqui qual que é o meu acumulador? bom, meu acumulador que é com a lista vazia né? ele começa com a lista sem nenhum elemento e eu vou botar os elementos dentro da minha lista conforme eu for encontrando eles vou colocar só o último parâmetro aqui só para ficar fácil de ver o que está acontecendo mas depois a gente pode tirar pode fazer uma redução a ETA depois né? então eu preciso de uma função que dado um conjunto de elementos que eu já trabalhei e cada um dos elementos da lista ele decida se vai estar no resultado ou não baseado num predicado aqui P né? como é que eu faço isso? bom, eu posso criar uma funçãozinha aqui que é X e Y X e Y são de novo né? vou tentar deixar a função assinatura da função aqui X é o valor da lista e o Y é o acumulador né? então X e Y aqui vou chamar de acumulador para ficar mais claro né? X é cada um dos elementos da lista e agora eu preciso decidir se o X vai entrar na minha resposta então se o X for entrar na resposta quando ele entrar na resposta quando o predicado aplicado a X for verdadeiro então se P de X for verdadeiro então a minha resposta é X cons ACC se não é só o ACC ou seja eu jogo fora o X né? eu jogo fora o X ele está falando aqui ah você pode fazer uma redução eta para tirar o XS que é basicamente tirar esse cara aqui tirar esse cara aqui muito bom né? e está aqui o nosso filter vamos testar ver se ele funciona filter linha aqui se a gente rodar ele funcionou como deveria vamos botar um fold L aqui para ver o que acontece aí para pôr um fold L a gente precisa alterar a ordem aqui dos parâmetros porque senão os tipos não batem né? alterados os parâmetros vamos rodar ele devolve filtrado só que na ordem inversa então se fizer sentido para o seu problema trabalhar com as coisas na ordem inversa usa o fold L porque como ele faz a recursão tudo de caldo o negócio acaba rodando mais rápido se não fizer sentido trabalhar na ordem inversa use fold R né? que aí você tem certeza que as coisas voltam na ordem você está trabalhando então está ali opa aqui está errado né? eu troquei um eu não troquei a ordem aqui pronto então está lá resolvido né? e finalmente a pergunta que o Eduardo tinha feito lá no início da aula nem sei se ele sobreviveu aqui até agora na nossa na nossa aula é que a gente vai fazer com o fold né? o elen duas linhas agora né? eu quero implementar a função elen é usando um fold e depois usando a função n né? então vamos ver como é que a gente faz com o fold o elen recebe com o parâmetro um valor e recebe uma lista como é que a gente sabe se um elemento está na lista ou não? bom eu vou fazer um fold l como o resultado não depende da ordem ou é verdadeiro ou falso eu vou colocar um fold l mesmo aqui porque é mais rápido né? é mais fácil de rodar mais rápido porque é a chamada countdown o fold l vai receber uma função mágica aqui que a gente vai ver daqui a pouco como a gente escreve ele começa com o valor falso e a lista que ele vai trabalhar por que que eu começo com o valor falso? porque o elemento v aqui que eu estou procurando ele vai ser um elemento de xs se qualquer um dos elementos de xs for igual a v e eu então vou combinar as coisas usando por exemplo o ou por exemplo né? ou ou por exemplo eu posso combinar esses caras aqui usando um if acho que eu vou fazer com if porque com o a gente já fez o or ali em cima então vou usar fazendo um if então eu tenho aqui fold l eu recebo aqui um y e um x uma função lambda aqui no meio se o x for igual ao que eu estou procurando então deixa eu chamar esse cara de acumulador aqui pra não ter confusão né? se o resultado que eu tenho até agora né? se o x for igual ao k faltou o x aqui então se o resultado é verdadeiro nem precisava disso aqui né? senão y né? que é o y s é o que já era antes né? por que que esse cara aqui é uma implementação meio capenga né? essa implementação é meio capenga porque eu não estou usando a característica do dos boleanos de que é de que o eu posso fazer o curto circuito né? então esse cara vai varrer a minha lista até o final pra pra me dar algum resultado né? o próprio aqui o próprio o linter aqui ó o hlink tá me falando olha você tem duas coisas que você pode melhorar esse seu código aí primeiro fazer uma redução eta que é basicamente tirar o último parâmetro aqui e o segundo esse seu if é redundante por que que o if é redundante? porque se verdadeiro então é verdadeiro se não has né? eu posso fazer uma condição booleana entre esses dois né? então basicamente é isso ou isso né? basicamente eu junto os dois mas tá aqui uma implementação ainda que meia boca mas uma implementação que funciona que outra maneira eu poderia implementar esse cara aqui vamos chamar ele em linha, linha, linha já tá começando a ficar meio ruim de digitar isso aqui o tipo dele em linha, linha, linha é a mesma coisa e a implementação dele usando o n né? que o que o enunciado pede basicamente isso aqui né? n de igual ou igual a x então de novo tô fazendo uma aplicação parcial da função igual criando uma nova função que é igual a x né? então é uma função que dado um valor ela devolve se é igual a x ou não então n igual ou igual a x de xs pronto né? tá implementado dá pra melhorar isso aqui ainda usando o point for notation dá pra escrever isso aqui melhor ainda isso aqui a gente pode reescrever da seguinte maneira faço uma redução eta aqui né? tiro xs tiro esse cara daqui e aí eu devolvo esse cara com da seguinte maneira ó composição de função e eu nem preciso do x aqui também né? então esse aqui é o quatro linhas né? que é basicamente eu tô usando opa não tem x aqui eu tô usando composição de funções então tá aqui uma versão quer ver? é tá aqui uma versão é usando folds uma versão usando o n né? e aqui uma versão usando a composição de funções tá? tá a Larissa tá perguntando bom a aula tá acabando já respondo você Larissa então eu vou logo mais eu faço o upload dessa aula aqui lá pro pro YouTube pra quem perdeu algum pedaço ou quer assistir depois é e aí eu eu também tava pensando em fazer uma aula na próxima sobre deixa eu fechar aqui e voltar aqui pra pra apresentação então na próxima aula eu tava pensando em fazer uma uma aula que a gente fizesse acesso a serviços REST implementasse o serviço REST simples em Haskell né? e aí a Larissa comentou aqui que seria interessante se a gente fizesse alguns exercícios dos últimos assuntos além desses primeiros né? que ela sugere aqui fungos monóides eventualmente monads e tudo mais eu sei que o professor Fabrício hoje de manhã fez um pouco sobre isso eu não sei o quanto que ele foi em detalhes eu não vi a aula dele mas eu sei que ele fez um pouco desses exercícios então eu vou lançar lá no no Discord essa ideia e aí vamos ver a reação Larissa e aí o pessoal decide se vocês acharem que é legal eu faço se vocês acharem que é legal as duas eu faço as duas vai ficar uma aula um pouco mais comprida do que o normal mas não tem problema né? eu posso separar em dois vídeos ou faço uma aula ao vivo e a outra subo o vídeo a gente faz faz isso aí beleza? algo mais pessoal? dúvidas? perguntas? sugestões? como da Larissa? não? então tá bom então a gente fica por aqui boa noite pra todo mundo e a gente se fala novamente na semana que vem apesar de ser feriado eu vou eu vou fazer um eu vou fazer uma uma aula de vídeo vou colocar lá de qualquer jeito né? então mesmo que você não possa participar não tem problema o vídeo vai estar lá você assiste depois sem problema nenhum até mais pessoal boa noite boa noite professor obrigado falou boa noite boa noite boa noite Obrigado.